No canal aberto desta quinta-feira, vamos falar sobre um aplicativo que aproxima o cidadão da justiça. E no quadro finanças, o impacto do aumento dos impostos. Fique por dentro dos fatos do dia, na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio-dia e trinta até a uma e meia da tarde. Obrigado.